Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal aqui do YouTube. A gente está começando com esse vídeo uma nova série de vídeos. Esse aqui é o piloto, digamos assim, ou para utilizar a linguagem das startups. Esse aqui é o nosso MVP e uma série de vídeos em que a gente vai comentar casos reais de startups dando um enfoque claro para o lado jurídico desses casos reais. Então, essa série de vídeos específicos a gente está fazendo o MVP para comentar o reality show do Anjo Investidor. Então, a gente vai pegar os episódios do Anjo Investidor, comentar, fazer extrações desses episódios com as principais questões jurídicas envolvidas no episódio. A gente vai fazer comentários sobre essas questões jurídicas para que você aí do outro lado possa adquirir esse conhecimento. Seja você advogado, estudante de Direito ou seja você Founder. Então, essa é uma série de vídeos que eu quero fazer com foco em Founder e em profissionais ou estudantes do Direito. Como é um MVP, eu preciso demais do feedback de vocês. Esse aqui é um piloto, é um MVP dessa série. Então, se você está gostando ou se você não está gostando, comenta aqui embaixo do vídeo. Aproveita para curtir ou para não curtir o vídeo. Porque é muito importante para a gente aqui que está começando essa série, saber o feedback de vocês. Saber se vocês querem que continue, quer que continue mais ou melhor alguma coisa, acrescenta isso, tira aquilo. Ou está ruim demais, nem vai para frente porque essa ideia não foi legal. Mas comenta, compartilha aí porque realmente para ser um MVP e para o MVP ter valor, a gente precisa coletar muito feedback e eu conto com o feedback de vocês. Vamos lá. Então, como eu disse para vocês, a gente está fazendo uma série em que vai comentar os episódios do reality show O Anjo Investidor. Então, cada vídeo nosso aqui vai ser comentário de um episódio deles lá. E o que é esse reality? Já falamos uma parte. Ele é um reality show voltado para esse mundo, para o ecossistema de startups. Então, ele é liderado pelo João Kepler. A gente vai já falar quem é o João Kepler. Ele figura ali como um investidor anjo, né? Que busca fazer investimentos em startups. Então, a cada episódio, uma startup vai lá, se apresenta, faz seu pitch, mostra seus números. E o episódio se passa nessa conversa. E o João Kepler fazendo diversas perguntas, explicando diversos conceitos sobre o ecossistema, sobre o mundo das startups. E no final das contas, ele decide se vai investir ou não. E, na verdade, ele decide se vai fazer uma proposta ou não. E os empreendedores decidem se aceitam essa proposta ou não. Seria um reality muito bacana. Vale muito a pena assistir para quem quer entender um pouco mais sobre esse ecossistema. Eu vou deixar aqui nessa série de vídeos todos os links para que você vá lá e assista o original com calma. Aqui vai ser comentário sobre o episódio, né? Então, é interessante que você vá lá e assista com calma. Como eu falei para vocês, o episódio é apresentado pelo João Kepler. O João Kepler que figura como investidor anjo nessa série de vídeos aí deles. E quem é João Kepler? O João Kepler é o maior investidor anjo do Brasil. Ganhou prêmio sobre isso, com essa temática, né? Ele já tem investimento em mais de 400 startups. Ele é escritor, colunista, autor de livros, fala em rádio, escreve em revistas, enfim. É uma grande referência no mundo da administração de empresas e no mundo do investimento em startups. Ele lidera a Bolsa Nova Investimentos, né? Que é um fundo de venture capital aí que faz investimentos em startups e ele lidera esse programa. Então, já expliquei a mecânica do programa para vocês. Já expliquei qual vai ser a mecânica da nossa série de vídeos aqui. E já expliquei sobre o nosso MVP. Peço feedback para vocês. Mas vamos começar, então. A gente está iniciando a nossa série com o primeiro episódio do Anjo Investidor. Esse primeiro episódio, a startup que aparece é uma startup de logística chamada Soul Log. A Soul Log presta serviço de logística para e-commerce. Pequenas e médias empresas de e-commerce. Então, resumidamente, o que a Soul Log faz? Você que até o e-commerce criou um site ou no próprio Mercado Livre, no Instagram ou qualquer outra plataforma, você criou, começou pequeno e você não tem braço. Como todo pequeno empresário, você não tem braço, você não tem equipe, você não tem time para cuidar de todos os aspectos do negócio. E um dos aspectos essenciais do e-commerce é a logística. Porque não basta você vender. Você tem que entregar, entregar bem, entregar rápido, porque senão o seu consumidor lá do outro lado fica completamente insatisfeito. Se a mercadoria demorar para chegar ou se ela chegar com alguma avaria, com algum defeito, enfim. Então, isso é um grande gargalo do e-commerce, até por conta das questões de infraestrutura que a gente tem no Brasil. E a Soul Log pretende resolver essa dor dos pequenos e médios empresários de e-commerce. Então, ela faz a entrega como se fosse o e-commerce entregando e ela também faz a estocagem, a armazenagem do estoque desse e-commerce. Então, presta dois serviços aí em um só, né? Quem quiser entender um pouco mais sobre a Soul Log, vale a pena assistir o episódio. Em um ano, a gente resolve três dores, né? A dor do custo operacional, que em geral é muito alto quando ele está sozinho. Da entrega, que são os fretes que ficam muito caros para ele. E a parte de gestão de tempo. Porque, em geral, o pequeno e médio, ele está muito na operação do negócio. Então, ele não tem tempo de olhar para número. O que eu vejo que é o mais estratégico para ele é que ele transforma um custo fixo em um custo variável. Porque ele planeja o crescimento. Então, se ele tem 200 pedidos, ele faz um plano. Se ele tem 250, ele muda de plano. Vamos, então, para as primeiras questões jurídicas envolvidas nesse episódio, nesse caso da Soul Log, que realmente é muito interessante. Já tem diversas coisas aqui para a gente comentar. A primeira delas é que a Soul Log nasceu de uma sociedade conjugal, né? Ou seja, os sócios fundadores da Soul Log, eles são casados, né? Eles são marido e mulher, eles são cônjuge. E isso, para quem vive o mundo do direito empresarial, é sempre um alerta. Como foi um alerta lá para o João Kepler. Um cara experiente em investimentos, convivência, ele sabe que isso é um alerta. Por quê? Porque toda empresa, e principalmente as startups, elas vivem em risco. Elas vivem no mundo da incerteza, né? E qualquer risco, qualquer problema adicional que não diz respeito ao empreendedorismo em si, ao mundo da startup em si, é um risco desnecessário, digamos assim. Eu já tenho um risco demais para correr dentro da minha jornada empreendedora. Por que eu vou adicionar um risco a mais? Mulher. Não, não é em casa quem manda... Você é marido e mulher aqui, né? Lá dentro da Soul Log. Sim, mas lá na Soul Log não somos marido e mulher. Se tiver que quebrar o pau, a gente vai quebrar o pau. É. E esse risco a mais aqui é justamente trazer a briga que é uma briga do casal, uma briga familiar, para dentro da empresa. Ou seja, às vezes o casal que é sócio brigou por um motivo que não tem nada a ver com a empresa, que não tem nada a ver com a startup, e vai trazer essa briga, essa animosidade para dentro da empresa. Isso vai prejudicar o andamento da empresa, tá? Então, esse é um alerta que os advogados têm que ficar ligados e os empreendedores também têm que ficar ligados. Qualquer relação familiar, isso tem que ser tratado de uma maneira muito madura, eu diria, né? E do nosso ponto aqui, do nosso lado jurídico, é importante que a gente faça uma preparação, um cuidado ainda maior, principalmente em dois documentos, em dois contratos, que é o contrato social e o acordo de cotistas. Por quê? Para justamente prever o que vai acontecer em caso de briga. Então, o contrato social é um contrato um pouco mais genérico, né? Digamos assim, da constituição da empresa, da relação entre sócios e empresa. E o acordo de cotistas, aí sim, é um acordo, um contrato que gere a relação dos sócios entre si. E aí vai ter uma flexibilidade maior, podendo até ser um contrato privado. Ele não precisa ser registrado em junta comercial, ou seja, não é necessário que se dê a publicidade a ele, só em casos que se deseje que esse contrato seja oponível a terceiros, né? Que não fazem parte da sociedade. Então, ali, com a possibilidade de confidencialidade, você pode colocar diversas clausas que vão proteger a empresa, né? Isso aqui é muito importante. E do ponto de vista do terceiro investidor, do terceiro sócio que não tem nada a ver com essa relação, proteger a empresa e proteger esse outro sócio, ou um terceiro investidor, das brigas do casal, né? Um exemplo de como fazer isso, olha, se vocês brigarem, se vocês, por algum motivo, não conseguirem mais ser sócios, não conseguirem mais conviver, ou se vocês se separarem conjugalmente, a gente já vai deixar uma porta de saída aqui para um comprar do outro, com o valuation pré-determinado, se for o caso, ou para o terceiro sócio, o terceiro investidor, se for o caso, comprar com o valuation pré-determinado, ou pelo menos com a fórmula de valuation pré-determinada para que não haja briga. Então, um exemplo, ó, vocês brigaram, vocês separaram, o terceiro investidor ou um dos cônjuges vai comprar e a fórmula do valuation vai ser essa. Ponto, isso vai acontecer em 60 dias e vai ter sido resolvido. Uma cláusula que se pode utilizar nesse caso é a cláusula shotgun. A cláusula shotgun, muito resumidamente, é o seguinte, estou brigando com a minha esposa, um dos dois vai ter que comprar e o outro vai ter que vender, mas é muito difícil determinar preço. Então, eu determino o preço, ela decide se compra ou vende por aquele preço, né? Um dá o preço, o outro decide se compra ou vende por aquele determinado preço. pra evitar que exista um viés aí, né, na determinação desse valor da sociedade, desse valuation, né? Ou seja, se eu colocar um preço muito alto pra ela comprar e pagar mais do que a sociedade vale, ela vai escolher vender por esse preço e eu sou obrigado a comprar. Então, não posso botar muito alto, porque eu posso ser obrigado a comprar nesse preço, mas também não posso botar muito baixo, porque se eu botar muito baixo eu não decidi comprar, né? Então, vai ser barato pra ela e eu vou receber pouco. Então, esse é um exemplo de como proteger a sociedade e os terceiros dessas possíveis animosidades decorrentes da entrada de uma relação familiar pra dentro da sociedade. Um outro ponto sobre essa questão conjugal aí que eu queria comentar com vocês é apenas uma lembrança do artigo 977 do Código Civil, que ele fala que os sócios podem contratar sociedade empresária, sejam entre si, sejam com terceiros, mas entre si desde que eles não sejam casados em comunhão universal de bens, né? Ou no caso de separação obrigatória, né? O Código faz isso pra evitar uma confusão patrimonial no caso de comunhão universal de bens e no caso de separação obrigatória é pra evitar fraude, né? Os casos de separação obrigatória, sejam pelo Código Civil, são justamente pra que o casamento não seja uma fraude ou uma maneira de amealhar o patrimônio do outro, né? Do meu cônjuge. Então, não adiantaria nada eu me casar com o regime de separação obrigatória, mas me tornar sócio. Isso seria uma maneira de burlar essa proteção que o Código Civil traz, tá bom? Bom, atendido essa questão, então, da relação conjugal pra dentro da sociedade, vamos passar pro próximo ponto. O próximo ponto que eles mencionam é o seguinte, eles dizem que não, o João Kepler pergunta, eles dizem que não estão tirando nem pro labore, nem lucros da sociedade, né? Isso é muito comum na startup reinvestir tudo que entra, reinvestir pro seu próprio crescimento. Então, assim, distribuir lucro é muito incomum no começo de vida da sociedade. O pro labore, não. O pro labore, a depender do caso, os founders tiram um pro labore baixo, pro labore barato, abaixo do valor do mercado, mas aqui eles precisam sobreviver. No caso aqui, eles sobrevivem de um outro negócio, eles mencionam isso no episódio, então, é uma situação financeiramente mais tranquila. Eles vão, estão apostando na empresa, apostando que vão ter uma remuneração muito maior lá no futuro. Só diferenciar aqui rapidamente a questão de pro labore com divisão, com lucro ou dividendos, né? O pro labore é uma remuneração pelo trabalho, né? Pro labore. É labore de labor, de trabalho, né? Então, é uma relação pro trabalho, como se fosse um salário que o sócio tira. Nem todo sócio pode ter, ou tem que ter, né? O ideal é que só o sócio que trabalhe dentro da empresa retire um pro labore, e aí ele vai ter uma tributação semelhante à tributação do salário. A distribuição de lucros ou de dividendos, caso seja uma SA, ela vai depender do resultado da empresa. Se a empresa der lucro, ela pode decidir distribuir esse lucro ou se dividendo, ou não, né? Ou reinvestir na sociedade, ou fazer caixa, enfim. E aí, essa distribuição de lucro, hoje, na legislação brasileira, não há tributação. Ela é isenta de tributação, né? Então, uma grande diferença entre esses dois pontos, tá? Uma outra questão interessante trazida nesse episódio pelo João Kepler é o seguinte. E é uma pergunta que sempre vai haver nessa relação, nessa conversa entre investidor, entre investidor anjo e os empreendedores. É o seguinte. Em que que você vai gastar o meu dinheiro? Essa busca por um investimento, vocês vão focar esse dinheiro pra fazer o quê? Crescimento, principalmente focado em automação. Equipamento. Automação no geral. Eu tô preocupado com quanto você vai pedir de investimento, porque você quer se posicionar, mostrar que é diferente. E aí, qual é o valor eixo desse negócio? Tá em 11 milhões. Por que ele tá em 11 milhões? Porque, levando em consideração, vezes 5, com uma taxa de saída no segundo ano, digamos, após investimento, você já tem esse dinheiro de volta. Eu vou tá com um faturamento pelo menos de 8 milhões e com um lucro líquido de 2 milhões. No mínimo. Investimento de quanto e pra quê? Investimento de 1 milhão pra alcançar, nesse ano, 600 mil pedidos. É um faturamento de 3 milhões e com pelo menos uns 250 clientes nessa nova estrutura. Eu tenho certeza que você não consegue me apontar 100% organizado aonde você vai aplicar 1 milhão de anos. Você tem uma ideia. Tanto em marketing, tanto não sei o quê, tanto em prateleira, em estrutura, em gente. Você tem uma ideia, você não tem certeza. Ele vai perguntar, em que que você vai gastar o meu dinheiro? Eu vou te dar 360 mil reais, mas você vai gastar em quê? E aí, nessa relação entre investidor e sociedade, investidor e startup, investidor e founder, esse dinheiro pode vir, digamos assim, carimbado ou não. Olha, eu vou te dar esse cheque aqui, mas esse cheque tem destinação específica. Eu quero que você gaste tudo em marketing. Eu quero que você gaste pra contratar fulano ou ciclano. Como nesse episódio ele menciona, olha, tem uma condição. Eu quero que você contrate um CFO, uma pessoa pra cuidar do financeiro da empresa, uma pessoa profissional que esteja fora dessa relação conjugal pra que ela tome decisões racionais, profissionais e não emocionais. Então, tem uma condição ali pra ele dar esse dinheiro. E esse tipo de negociação, ele é completamente flexível. Vai desde, olha, eu vou pré-determinar tudo em que você vai gastar. Vai ser em marketing, vai ser em contratação de gente, vai ser em contratação de sorte, vai ser em contratação de maquinário. Ou ela pode ser completamente flexível. Cara, confio em você, gostei de você como gestor, gostei de você como founder. Então, tá aqui o cheque. Você vai gastar do jeito que você quiser. É claro que qualquer investidor minimamente responsável vai exigir uma prestação de contas desse investimento. Então, pode ser uma prestação de contas mensal, trimestral, reunião de conselho pra apresentação de resultados, balanço, enfim. Questões mínimas de governança corporativa dentro dessa relação aí de empresa e do investidor aportando seu dinheiro na empresa. Legal? Então, bacana. Entendida essa questão aí do investimento, em outros episódios a gente fala sobre os veículos, né? Que tipo de contrato que é esse? Será que é um mútuo conversível? Vamos explicar isso mais a fundo em outros episódios. Mas aqui tem uma outra coisa que me chamou a atenção, é que sempre o João Kepler pede que eles conversem com um mentor. Cada episódio o mentor muda, né? Nesse caso foi um mentor que tem o conhecimento do mercado de logística e ele faz uma sugestão interessante para os empreendedores. Que é a seguinte, olha, como vocês estão começando, precisam ser uma empresa muito enxuta, porque nesse crescimento que vocês estão alugando ao invés de vocês alugarem um imóvel maior, por que vocês não fazem contratos de parceria com outras empresas de outras atividades que já têm um espaço, mas que dentro desse espaço exista um espaço ocioso? Ou seja, ele menciona concessionárias de veículos, lojas de autopeças, caminhões, etc. Então, cara, concessionária tem lá um espaço enorme, está pagando aluguel, mas tem um espaço ali dentro da concessionária que ela não está usando. Então vai lá, faz uma parceria, aluga aquele pequeno espaço que ela não está usando, vai ser um negócio ganha-ganha, e aí você não precisa dar saltos muito grandes nessa sua estrutura física. Do ponto de vista negocial, gerencial, empresarial, essa é uma ideia muito boa. Do ponto de vista jurídico, esse contrato tem que ser muito amarrado, porque é óbvio que isso não vai ser um contrato de locação comum. Esse vai ter que ser um contrato de locação muito bem detalhado, muito bem especificado, sobre questões como, por exemplo, responsabilidade civil, se acontece alguma coisa com os carros da concessionária, um acidente, alguma coisa assim, vou ter que ter seguro? Quem que vai ter acesso a esse espaço? Quem vai dar manutenção desse espaço que está sendo sublocado? Os horários de funcionamento de uma concessionária, por exemplo, de uma empresa de logística são diferentes. A tendência é que uma empresa de logística trabalhe em três turnos, ou no mínimo em dois turnos, indo até de noite. Concessionária não, ali é horário comercial. Quem vai fazer a segurança desse espaço? Como é que vai ser o controle de acesso desse espaço? Então, são diversas questões que o advogado tem que ter esse olhar empreendedor, e o empreendedor, do outro lado, também tem que ir pensando, para ir alimentando o advogado desse tipo de questionamento, para que o contrato seja muito bem feito, e preveja diversas amarras, para que essa relação comercial seja longa, duradoura e próspera, para ambas as partes. A última questão que eu queria explicar aqui para vocês, que é mencionada nesse episódio, que vai ser diversas vezes mencionada, mas acho que já vale a pena a gente tratar aqui nesse nosso piloto, nesse MVP, é a questão do follow-on. Lá pelas tantas, o João Kepler vai falar que uma das condições também para ele investir, ele vai participar dessa rodada, etc, e tal, mas vai levar a empresa para novas rodadas aí, com o conhecimento dele, com o selo João Kepler, com todo o networking dele, já com as melhorias que ele vai sugerir. Aí ele fala assim, mas eu preciso ter direito de follow-on. O que é follow-on? Antes de tentar explicar aqui, sem a gente entrar muito em valuation, etc. Mas basicamente, o direito de follow-on é o seguinte, vamos supor que o João Kepler esteja entrando nessa rodada de investimentos, ele está botando lá, se eu não me engano, 360 mil reais, e ele quer ficar com 5% da empresa. Não lembro se é 5% ou se é 10%, mas vamos supor que seja 5% da empresa. E vamos supor que essa empresa, depois desse investimento, vale 5 milhões de reais. Essa empresa vai crescendo, daqui a um ano, essa empresa com uma nova rodada de investimentos, novos investidores vão aportar dinheiro, e como outros investidores estão aportando dinheiro nessa empresa, essa empresa está sendo valorizada, aquele sócio, no caso do João Kepler, se ele não investir também, a participação dele vai ser diluída. Então, digamos que ele tinha 5% de uma empresa que valia 5 milhões, se a empresa dobrou de valor, a participação proporcional dele vai ser diluída para 2,5. Então, veja que no final das contas, ah, saiu perdendo. Não, ele tinha 5% de 5 milhões, ele tinha 250 mil. 2,5% de 10 milhões também são os mesmos 250 mil. O que ele vai perder é controle societário, participação societária. Mas, o que é o follow-on? O follow-on é o direito que ele tem ou não, nesse caso ele está exigindo ter esse direito, de manter a proporção societária dele na próxima rodada. Ou seja, ele tem o direito de escolher se vai aportar dinheiro ou não, nos mesmos moldes da rodada, com os mesmos valores, para que ele mantenha os mesmos 5%. Então, não quero ser diluído. Eu, João Kepler, não quero ser diluído na próxima rodada. Então, me dê o direito de aportar proporcionalmente para que eu mantenha os 5%. Isso é o direito de follow-on, de seguir nas próximas rodadas, mantendo a minha proporção no capital social ou no cap table, como é muito usual falar aí no mundo das startups. No cap table, eu quero manter 5% na próxima rodada. Eu quero ter o direito de, caso lá na frente eu venha a exercer, manter os 5% nessa rodada, nas próximas. Isso tudo é negociado, vai depender de caso a caso. Legal, pessoal? Então, esse foi o nosso piloto sobre os comentários aí do Anjo Investidor. Lembrando para vocês, isso é um MVP, é um teste. Eu preciso demais do feedback de vocês. Vai ser muito bom ouvir o feedback de vocês. O que vocês acharam? Está muito rápido? Está muito devagar? Melhora? Continua? Não continua? Aprofunda mais nos temas? Não, não precisa aprofundar tanto. Está bom para esse tipo de vídeo. Uma explicação um pouco mais superficial. Enfim, mandem as sugestões de vocês, comentem aqui. Vou ficar feliz demais e, de antemão, eu já agradeço a todos vocês que comentaram e eu prometo que também vou responder todos os comentários que vocês fizerem aqui no YouTube. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.